E tudo bem? E assim pra Leide, Leide, vou fazer uma dieta, né? Você acha que a Leide brinca em serviço, por acaso? Franguinho desfiado com gengibre e alho picado. E esse lado aqui dá até dó de comer, de tão bonito, ó. Amor, morango, laranja e castanho. Aqui, ó, no bairro, como tem muitos limões, o senhor coloca aqui, ó. Ali, ó, ele tem muitos limões, ó. Aí tem muito. Coloca aqui na frente pro pessoal levar. Ó, que gentileza. Tô levando aqui alguns pra minha casa. E são limões bons. Ó, ele tira da árvore dele lá, porque tem a mais, né? E deixa lá pra quem quiser. E o quê? Essa caneta é a homenagem a ela, ó. Me fala uma coisa. O que que eu vou fazer se você me abandonar? A minha filha. E agora, o que que eu vou fazer? Agora tem que mandar fazer outro igual a mim. Minha mãe não faz mais, não. Agora você vai ter que ser terno, filha. Poderia gravar vários vídeos pra vocês? Poderia. Porém, olha o que aconteceu com o carregador. Primeira vez. Todo mundo comigo. E tô beijando outra boca. Foi esse o fim que você escolheu. E todo mundo olhando. Solteiro não traz. Solteiro não traz. Estamos aqui agora no hospital de Santarém. Vendo trazer o Paulo, atrasado, sete minutos. E tamo o quê? Cantando. Gustavo Mioto, uma música nada a ver com nós. O 0800, tudo olhando. Vem, tudo olhando, gente. Olha lá. Fogo brasileiro. Bom dia. Bom dia. Solteiro não traz. E hoje a gente veio almoçar no Pingo Das. Pingo Das. No Pingo Das. Mas como eu e o Lucas, a gente tá meio gordo, a gente quer começar a fazer dieta. Então a gente comprou salada pronta. Que é essa salada aqui, ó. Pra não ter que voltar lá em casa pra almoçar. Que hoje a gente tá na correria. Então, ó. Saladinha que eu vou mostrar pra vocês. Que foi 3,29 euros cada uma. E esse frango. Franguinho, gente. Assado na hora. Que delícia. Sério. O frango do Pingo Doce é muito bom. É muito bom. O que você falava tanto desse frango? Eu nunca experimentei. Só do... Olha que delícia. E 4,20 euros. 794 gramas. Tá vendo que tá saindo a fumacinha? Não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo. Mas tá muito gostosinho. Tá assim o cheirinho e a fumacinha. Uma delícia. Essa garrafinha de suco aqui. Que é 1,19. 1 litro de suco por 1,19 euro. É geladinho, ó. Suco de laranja. Olha lá. Se eu tô perguntando. Tá vendo que tem a casa por aqui? Entrada individual. Aqui é um quarto. Ó. Um quarto todo imobiliadinho. Vai estar a excusa de gastar dinheiro. Porque pronto. Tem tudo. Tem até amanhã só a gente tem jogunas. É. Tem. Olha roupa de cama e tudo. Já veste? Tem. Chega do Brasil já encaminhada. Aí aqui. Um guarda-fato. Só pra te localizar. Entrada. O primeiro quarto. Aqui tem. Aqui é a casa de banho. Ó. A casa de banho. É bem grande a casa de banho. Aqui é a banheirinha. A banheirinha. Aqui. Tem a máquina de lavar. A máquina de lavar. Aqui é a salinha. Tem a varanda lá fora. Ah, tem a varanda. Posso abrir? É uma sala bem grande. Uma varandinha. Que dá aqui, ó. A vista pra rua. Boa tarde. Ó. A vista pra rua. Tem a pastoral pra estender a roupa. Ali pra estender a roupa. Com licença. Aí aqui. Outro quarto. À esquerda, outro quarto. Ó. Mesma coisa, né? Janela. É muito bom janela pra não entrar, né? Pra não ter mofo. A janela é muito boa. E entra bastante sol. Ah, sim. Este é muito sol. Isso é muito importante. Porque, né? Tem casas que é muito fechada e enche de mofo. Aí aqui tem um corredorzinho. uma mulher que se troca rápido. Essa aqui. Meu Deus do céu. Essa vestida... Ela é o contrário do fluxo. Quando eu tô me vestindo, ela fala. Já tô pronto. Vai, Lucas. Agiliza a vida. Eu fico deitadona lá na cama. Só de calcinha. Esperando. Quando ele fala assim. Tô pronto. Aí eu levanto. Ela é muito rápida. Ela é diferenciada, meu. Minha gostosão. Culpada por eu estar ficando redondo. Olha lá. Eu sou a culpada do crime. Jogo brasileiro. Olha lá. Para com isso, mano. Eu vou casar. Olha só. Ele jogou um bagulhinho assim, ó. Eu joguei esse barulhinho aqui, né? Ela, ó. Que é coisa de... Tirar a maquiagem, né? Tirar a maquiagem dela, né? Aí ela... Nossa, achei que tava trazendo algum docinho. Achei que era uma gominha, alguma coisinha, uma boladinha. Você não quer? Não, eu vou dar de manhã. Então guarda, filha. É para você comer de manhã, Coscona? Não. Quer dar para o papai? Dá, mano. Te amo. Como é que tem calma? Hã? Que amor? Eu não sei se eu choro, se eu tô risado. Fogo, é verdade, mãe. Aquele dia o papai fez isso mesmo. Ela tá rindo, Lucas. Olha, a minha calha tá tudo cheia de bolinha. Porque o papai fica me beijando em tudo, olha. Beija a minha calha. Beija aqui embaixo. Essa linda geração aqui de alter. É igreja, né? Olha aqui dentro, ó. O tio falou assim que era bem regaçadão aqui. Mas aí eles deram uma organizada aqui e deixou bem bonitão. Agora a outra vai ser bem bonitinha. É? Que lindo. Bem maior porque tem bastante gente, graças a Deus. Grande, né? E aí, Chitiu? Escuta? É? Olha o banheirinho. Já é a primeira vez que eu vou experimentar esse champanhe aqui. Na verdade, é o único champanhe que a gente vai experimentar, né? Porque sempre foi expo, Moishandome. Ou foi aquele Cerezer. Cerezer. O Cerezer que vem na cesta básica. De lei, mano. Se você não conhece o Cerezer, mano. Você não é brasileiro, não. Ai, minha cabeça. E essa daqui, gente. Eu comprei lá no Pingo Doce. Tava na promoção. Tava 42. Não, 44. Tava 44 lá no Intermachê. E lá no Pingo Doce. Eu não sei se o Intermachê fez promoção. Porque eu fui só direto no Pingo Doce. Mas lá tava na promoção por 30 euros. 31 euros e pouquinho. Ou seja, 10 euros de desconto aí. Olha que topa a tampinha que eles colocam. Eita, esse aqui já tá pra estourar, hein? Eu só puxei assim, já saiu. Ah, o ano novo. Uhul. Eita, Ramanasqueira. Cheiro salgado. É cheiro salgado? É um cheirinho salgado. Não, é. Eles falam que não é o mesmo gosto daquele docinho que a gente usa. Do Cerezerzão. Do Cerezerzão. Não tem nada a ver, eu gosto, hein? E a taça que é de tomar isso aqui é aquelas mais fininhas. Mas como a gente não comprou, vai essa daqui mesmo. É essa daqui. E essa daí é mais bonita do que aquela outra, eu acho. Eu acho a outra bonita também. Ela é fininha assim, ó. É, ela é muito louca também, mas é aquecer. Tem um cheiro salgado, cara. Para. Deixa eu ver. Espera, eu ver. Nossa, é gostosinho assim. É? É gostosinho. Deixa eu ver. É muito suave. Deixa eu ver. Você não pode beber. Deixa eu acimentar. Nossa, desce muito redondo, cara. Sério, que top. Eu achei muito top. Desce muito redondo. Olha que coisa mais linda. E como que elas não secam? Você passa alguma coisa? É, meu tratamento. Chama-se em Bola Samaria. Mas não sei o que eu faço. É o homem que eu já mandei. Eu que tô bem queixinha, pai. É o pezinho maravilhoso. Que leva a minha gostosa pra todo canto. Te amo. Te amo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, deixa seu gostei. Se inscreve aqui no canal, porque eu posto vídeo todos os dias. Quando eu não posto vídeo, eu faço live. Então, todos os dias, vocês vão ver a nossa cara por aqui. E como de costume, eu gostaria que você comentasse uma palavra diferente aqui embaixo. Pode ser viseu. Comenta viseu. Porque quando você comenta alguma coisa, isso engaja o meu canal. Isso ajuda. Não custa nada. Não vai cair seu dedo. Se você é do tipo de pessoa que você torce pro crescimento dos outros. E você não é egoísta. Comente viseu aqui embaixo. Porque isso vai me ajudar a crescer. É isso. Um beijo. E até amanhã.